Música Vamos conhecer neste tutorial uma interessante ferramenta do DraftCAD para a contabilização de blocos em determinada zona do nosso desenho. Eu tenho aqui uma planta onde eu tenho inserido vários blocos. Imaginem que eu quero contabilizar quantas sanitas, quantos lavatórios, quantas peças de mobiliário é que foram inseridas neste espaço, tendo em conta que todas elas são blocos. O comando chama-se blknum, portanto, block numbering, pode ser obtido através deste atalho, blknum, ou então vamos à barra ribbons dos express tools do DraftCAD, a barra express, e depois clicamos onde diz blocks, ele desce-nos o menu para baixo e ele aparece-nos aqui statistic block number. Como é que funciona este comando? Portanto, nós quando clicamos neste comando, ele abre-nos esta caixa de algo, nós podemos logo aqui indicar, portanto, que bloco é que procuramos, selecionando um deles, portanto, escusamos de pôr aqui o nome, basta-nos vir aqui ao lado, clicar neste botão, e selecionar, por exemplo, esta sanita, ele identifica-me logo o nome do bloco e o layer em que ele está atualmente. Atenção, porque eu posso querer procurar o bloco ou todos os objetos que tenham o mesmo layer, já lá vamos. Depois, podemos ignorar os blocos que existem no mesmo ponto de inserção, isto é extremamente importante, porquê? Porque muitas vezes nós colocamos vários blocos uns em cima dos outros e não nos apercebemos, e se acontecer que temos dois blocos exatamente no mesmo sítio, ele vai-nos ignorar estes mesmos blocos, e, portanto, não vamos ter medições repetidas. Depois, temos uma opção que é o Ignore Scale, ou seja, se o bloco for mais pequeno do que for inserido normalmente a sua escala original, portanto, ele não é contabilizado, portanto, eu vou ignorar esta opção, e depois vamos definir dentro de que zona do desenho é que nós vamos contabilizar os blocos. Portanto, eu vou afastar um bocadinho, vou clicar neste ícone e vou selecionar esta parte toda do desenho, e ele, a partir daqui, já me diz quais são os blocos que está a contabilizar, e quando eu carregar no botão direito do rato, cá está, ele diz-me que existem dois blocos, portanto, com este nome e dentro deste layer. Vamos fazer agora uma outra aproximação, portanto, um outro exemplo. Vamos escrever outra vez BLK NUM, ele abre a mesma caixa de algo, e vamos selecionar desta vez o bloco da cama, e vamos selecionar esta área do desenho, e ele, cá está, contabilizou-me três camas dentro deste espaço. Outro exemplo ainda. Vamos fazer BLK NUM e vou desativar, portanto, primeira coisa, vou aqui selecionar, por exemplo, este bloco que aqui está, mas desta vez vou desativar a opção BLK NUM. O que é que isto vai acontecer? Ele vai-me procurar tudo que sejam blocos, sejam eles quais for, que estejam no layer 0, vou só ignorar os blocos que têm o mesmo ponto de inserção, e vou aqui ao statistics, e cá está. Portanto, eu como não tenho nome nenhum de bloco, ele vai-me buscar todos os blocos que estão no layer 0, portanto, que neste caso são 12, e não tenho necessidade de indicar o nome do bloco, portanto, ele está-me a selecionar tudo o que são blocos que estão inseridos dentro deste espaço que estão no layer 0. Portanto, e deste modo, muito rapidamente, eu consigo fazer estatísticas de blocos, selecionando-os todos num espaço limitado, e consigo fazer medições, por exemplo, para projetos de água, saneamento, portanto, que temos os blocos com os dispositivos para projetos de eletricidade, etc. Legenda Adriana Zanotto